Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, aqui na Póvoa de Varzim. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Silveio Kist e esse é o canal Kist na Europa. Eu tô aqui há pelo menos uns 5 milhões de anos fazendo vídeos sobre mudar do Brasil pra Portugal. E hoje a gente tá comemorando um ano de Portugal. A gente vai sair, vai almoçar a caminhada pra vocês. Tô aqui com as minhas parceiras, familiar Denise e Julia. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse primeiro ano aqui em Portugal. Dar um pouquinho da visão delas também. Eu fiz um vídeo sobre 7 pontos negativos e 7 pontos positivos da nossa mudança aqui pra Portugal. Mas hoje vou fazer um papo assim, bem aberto, uma conversa com a Denise e com a Julia enquanto a gente caminha lá pro restaurante pra falar um pouquinho dessa experiência desse primeiro ano aqui em Portugal. Antes que o pessoal fale, o restaurante fica a 1.3 quilômetro da nossa casa, então não é muito longe. Não vale a pena sair de carro pra poder fazer pouco mais de 1 quilômetro. E é bom sempre dar uma caminhada num dia bonito como o hoje. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse primeiro ano. Pavilhão Esportivo. Esse é o colégio público, tá? Secundário aqui na Póvoa de Varzim. Primeiro tópico que a gente vai abordar, vamos ver como é que foi a experiência da Denise e da Julia em relação ao local que acabamos escolhendo, que é aqui a Póvoa de Varzim. E a gente teve, sim, sorte. Na verdade, a gente conseguiu um apartamento muito bom que a gente arrendou e passou 10 meses, quase 11 meses lá. Inclusive, a gente já saiu desse apartamento, já acabou comprando um apartamento aqui na Póvoa de Varzim. e esse apartamento agora, quem está lá, é uma pessoa que é membro do canal, a Kátia. E eles já estão lá bem instalados, ela e a família dela. E foi muito, muito bom a gente conseguir repassar esse apartamento pra alguém membro do canal. Achei que tem um pouco de movimento agora, já acabou. A Denise, a Denise que acabou o casamento, acabou o casamento. O pessoal tá, não é, Tia. Não, o pessoal tá bem vestido para um casapão. Resenho. Olha lá, olha lá. É, aqui acontece muito casamentos ao meio-dia, né? E aos dobro, ou aos metros? É, meio-dia e aos domingos. Daqui a outro dia foi ao sábado, Denise. Aquele dia era sábado? Aquele dia era sábado. Lembra que eu fui no Panda comprar as coisas aí? Tá bom, mas o foco do vídeo não é falar sobre os casamentos aqui. É, o primeiro local que a gente morou foi aqui na Rua Seba Pito. E foi um local muito bom pra nós. A gente, o arredamento não era muito barato, mas era um bom local. O que que tu achou de passar ali durante esse primeiro ano, Denise? Eu achei muito bom, porque achamos, como mesmo tu disseste, muita sorte. Era um apartamento muito agradável de estar próximo à praia, bem central, próximo às escolas, mercados. Então, foi um ano muito bom, assim, pra nossa adaptação, né? E realmente constatar que aqui era a cidade que íamos de ir. Foi bom pra Júlia também, que tava muito próximo do colégio dela. Quanto tempo era o... Doze minutos andando normal, e correndo, atrasada, sete. Sete minutos? Mas correndo, assim, então não há um passo rápido. No passo rápido, em sete minutos e tal. E foi bom, né? A Júlia, ela, a princípio, no começo, poderia ter ido lá pra escola de Aveiro Mar, que não tinha vagas aqui. Mas, por sorte, conseguiu. Conseguiu uma vaga lá no Flávio Gonçalves, né? Depois de muita luta, né? Só pra você saber que, às vezes, nem tudo é tão simples. Mas, no final, deu certo. E foi uma boa... Uma boa questão a gente ter conseguido chegar aqui. E, bom, no último vídeo eu falei em relação à questão do clima. E um dos maiores medos que nós tínhamos era em relação ao clima pra Denise. E como é que foi a questão do inverno, Denise? Foi realmente difícil pra ti? Ou como é que foi esse primeiro ano? Olha, pra mim, esse primeiro ano me surpreendeu. Eu sempre... Mesmo quando nós estivemos aqui em 2020, né? Eu tinha aquela expectativa de passar mundo. Mas eu, em particular, tenho os meus probleminhas, né? Então, não é igual para todos. Então, foi melhor do que te esperava, Denise, em relação ao frio? Com certeza! Porque, mesmo no inverno, eu continuei praticando a natação. Eu ia na piscina. Então, pra mim, foi tranquilo. Assim, tem os períodos de chuva. Mas nada que te impossibilite de sair de casa e de fazer as coisas. É normal. Depende também de cada um, vai empreender. E é muito bom que a gente conseguiu. A gente tá indo no clube aqui, que é o Varzinho Lazer. E a gente paga 36 euros por mês pra cada um. E tem acesso às piscinas aquecidas. Temos acesso à academia e tudo mais. Então, é uma estrutura boa, né? Muito perto tudo aqui também, né, Denise? Sim, é muito tranquilo, né? Pra sair do horário. Então, tá tendo bem a atividade física. Bem gostoso morar aqui. Falar um pouquinho com a Julia aqui. A adaptação dela ao colégio. No começo, né, foi um pouquinho complicada. Mas, logo depois, ela conseguiu também participar de um grupo de dança. Que, inclusive, vai participar do Mundial agora em Braga, em junho, né? Então, ela conseguiu, aos poucos, conseguir se adequar um pouquinho. Porque até nós queríamos sair aqui da pova, comprar em outro local. E a Julia não quis, porque já virou poveira. Conta um pouquinho da tua experiência. A dificuldade com a escola de adaptação. Mas também, como tu te achou na questão da dança em relação à pova, a dança na pova? Na escola, foi um pouco difícil em algumas matérias. Porque teve matérias que não foi dada no Brasil. Tipo, no oitavo ano, eles eram algumas coisas que eu não vi. E Físico e Química, eu tava começando o nono ano no Brasil. E aí, tava no início da Física, assim, no início da Físico e Química. Só que não tinha muito que eu aprendi lá. Aqui já tava... Mais evoluído. E esse é o quê? Quarto ano deles aqui de Físico e Química. Então, zero noção. Peguei um pouco de reforço pra aprender o Roku do básico que eles deram no oitavo ano. Pra conseguir acompanhar um pouco mais a turma. E como é que foi a adaptação ao francês também? Que tu teve que incluir o francês. Eu nunca tive francês no Brasil. O que eu acho que a maioria de vocês também não tiveram. Eles já estavam também no terceiro ano de francês. E eu só sabia o bonju. E aí, se eu me botasse na França, eu só ia conseguir comer uma baguete e falar oi pra todo mundo. Então, não ia dar. Então, como todo mundo tava no avançado, agora tá no A2, seria o iniciante mais, assim... Ainda no iniciante, mas um pouquinho mais avançado. A professora deu um pouco da matéria. Lá do básico, básico, tipo, dia da semana, dos meses do ano, sabe, me apresentar, falar a minha idade e essas coisas. Mas foi evoluindo, né? E as notas não foram mais, né? Não, eu tirei... Acho que quatro em francês. Ah, vai até cinco, tá, pessoal? De zero a cinco. Cinco é excelente, que normalmente é... Noventa. Às vezes um oitenta, sim. E quatro... É uns setenta, oitenta, por aí. Tá, e como é que foi a questão da dança, que você não me mandou aqui a dancebox? Eu já tinha visto quando a mãe tava curiosa, vendo os velhinhos jogarem em... Não acha? Aí eu vim lá, porque eu disse dancebox. Aí, eu vi que era dança, né? Que no inglês eu sei. E... Eu peguei e fiquei de olho. Só que a gente só foi procurar mesmo quando eu e o pai estavam andando na rua. Aí eu mostrei pra ele e ele se atentou. E depois eu fui fazer aulas experimentares. Acabei gostando. Eu tô fazendo modalidades que eu nunca tinha feito. Quais modalidades que tu faz agora? Agora eu faço hip hop, jazz, locking e aulas de acro, que tu tá fazendo acrobacias. E eu nunca tinha feito contemporâneo, jazz. Hip hop tinha uma base, sim. Mas eu nunca tinha feito com o meu sorte. Agora, gente, eu tô na equipe pra competição. Então, esse primeiro ano, ele foi um período de adaptação, né? Então, Denise, o que tu achou dos portugueses até agora? Ah, eu achei comigo, assim, me achei muito receptivos. Eles são amáveis. São bem diretos. Às vezes, dependendo do jeito com que você recebe, né? Alguma informação, algum comentário. Pode lhe parecer agressivo. Mas, aos poucos, você vai se acostumando e vai vendo que é o jeito deles, né? Assim como nós também temos o nosso jeito de nos expressar, de interagir, né? Estamos chegando aqui agora, na beira da praia. Estamos chegando na Avenida dos Banhos. O restaurante que a gente vai é aquele que tá aparecendo ali na parte do segundo andar aqui. Ele tem uma vista panorâmica. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da vista panorâmica que ele tem pra praia. E, daqui a pouco, a gente continua falando um pouquinho mais sobre as nossas percepções aqui desse primeiro ano aqui em Portugal. Lembrando, se você não é inscrito ainda, faça inscrição no canal. É muito importante. Ajuda muito a desenvolver o canal. É importante pra nós esse feedback de vocês. Coloque comentários também, se você tem algum comentário pra fazer. E, povo de Varzim, a gente gosta muito dessa cidade. Não porque a gente escolheu ela, mas a gente justamente escolheu ela porque a gente gosta demais dessa cidade. Daqui a pouco eu mostro um pouco mais pra vocês ali do restaurante. Chegamos na praia. Essa de Anabá é uma biblioteca. Aqui tem outro restaurante também. Aqui é a Avenida dos Banhos. Sempre bem movimentada. E aqui é o restaurante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?